Quem estiver aqui nessa roda hoje, independente do que está pensando pra carreira, se acostume com essa p*** aqui. Esse clube aqui foi do trabalho e vai ser do trabalho. Se acostumem com esse sentimento. Que bom que a gente conseguiu essa vitória ainda no Brasileiro Série A, porque de hoje começa uma arrancada. Certo? E tem gente competente pra c*** e tá chegando gente boa pra c*** nova. Se acostumem com isso. Vocês ouviram? A gente vai ter um ano do c*** pela frente.